Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui nesse canal tem muita de cabô pra você ganhar vários seguidores, crescer no Instagram de forma orgânica, através do teu conteúdo. Então já se inscreve nesse canal, já deixa o like pra mim, ativa o sininho das notificações pra você não perder os vídeos que eu tô postando aqui. Se você quer crescer no seu Instagram, né, ganhar vários seguidores aí, engajados e tal, você precisa fazer com que eles engajem, com que eles queiram engajar com você. É muito importante que você esteja presente no teu perfil, com as suas dicas do seu nicho e que você engaje com as pessoas através do teu story. Inclusive, se você não sabe o que é nicho, não faz a menor ideia do que eu estou falando, aqui no canal já tem vídeo te ensinando a você encontrar o seu nicho, né, que é o tema principal aí do seu perfil, do que você vai dar as suas dicas. Esse vídeo é bem completão, te dá toda a linha de rastecimento aí pra você encontrar o seu nicho no Instagram e, ó, começar a ir apontando pro sucesso. Mas, gente, não adianta postar qualquer coisa no teu story, né, querida? Aí tu usou o plantão. Por isso que hoje eu vou te ensinar alguns conteúdos aí, algumas dicas de conteúdos tops pra você postar no teu story e o povo engajar muito contigo. E, por consequência disso, aumentar as suas views nos stories, filha, e você, ó, engajar horrores por lá. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no meu canal, minha filha, ó, o botão vermelho tá aqui, ó, ele tá aqui. E ele é tão grande, é um negócio vermelho desse tamanho assim, ó, que você não tem como você não ver ou sentir vontade de clicar. Tá aí, ó, clica se você quiser, clica se tudo ficar de boa aí, se sentir à vontade. Se quiser também já deixa logo o like aí antes do vídeo começar, antes das dicas começarem, entendeu? Fica à vontade aí, sem pressão. Bora lá, seguinte, a primeira dica, cara, seja regular. Seja regular. Se você não for regular, não vai rolar. Ou seja, ou seja, não deixe de postar. Poste todos os dias, se possível, se tiver dano. Se você ficar sem ideia pra postar no teu story, eu tenho quase certeza que aqui no canal já tem vídeo sobre isso. Se não tiver também, me avisa aí nos comentários que eu faço. Mas quase certeza que tem vídeo aí te ensinando a postar todos os dias, até quando você não quer aparecer, até quando você não tiver tempo pra aparecer. Já tem vídeo aqui, eu tenho certeza que tem. Pra te ajudar aí com essas dicas, já tem vídeo aí, então assiste pra você entender, tá? Mas assim, não fica sem postar, porque se tu fica sem postar, o Instagram deixa de confiar em você. Aí tu vai cagar teu engajamento todo, as pessoas vão esquecer do teu nome, vão esquecer da tua cara e vão esquecer do teu conteúdo. Então eu preciso que você esteja sempre lembrando, filha. Tem muita gente no Instagram, são mais de 2 bilhões de usuários ativos, ativos aí no Instagram. Então, gente, pra caramba. Se tu quer se destacar, tu tem que aparecer. Quem não é visto, não é lembrado. Segunda coisa, filha, contê histórias. O famigerado aí, storytelling. Você precisa contar histórias, começo, meio e fim, pras pessoas se interessarem no teu conteúdo, ficarem um tempo aí te assistindo, engajar contigo, se entrosar aí no teu conteúdo. Stories, stories, histórias sempre engajam, histórias sempre mantêm as pessoas, retenham as pessoas no teu conteúdo, tá? Então, elabora aí suas histórias, sobre o que você pode falar, de acordo com o seu nicho. Não vai contar qualquer coisa, não. Vai contar a história dos três porquinhos, não. Tu vai passar vergonha. O ideal é que você conte histórias sobre o seu conteúdo, né? Por exemplo, se você hoje colocou no feed um post sobre, sei lá, teu nicho é maquiagem. Tu colocou um post aí no feed de um reels aí, que você postou que deu um trabalhão. putz, vai lá no story e conta essa história que você levou um trabalhão pra fazer esse post, esse reels, entendeu? Que você se maquiou e gravou um pouquinho, e se maquiou de novo, e gravou mais um pouquinho, e não sei o que aconteceu, e o cachorro latiu, tua avó te chamou, e o cara da água chegou pra entregar água, sei lá. Aconteceu mais coisa. Conta essa história aí, e uma história que seja interessante, obviamente, pras pessoas sentirem vontade de ficar aí mais tempo no teu story, tá? Eu vou continuar aí as dicas, mas é porque já tem vários vídeos aqui sobre essas dicas que eu dou pra você ter mais vídeos nos seus stories, tá? Tem a dica das enquetes, que você já deve saber, tem as dicas das legendas, enfim, tem várias dicas diferentes que eu não vou contar aqui, já tem vídeo aqui sobre isso. Se eu ficar contando as mesmas dicas em todos os vídeos, não vai fazer sentido. Então, se você quiser ver mais dicas pra você aumentar mais ainda o seu engajamento, vou deixar aqui embaixo, linkado na descrição do vídeo, os outros vídeos que eu já postei sobre isso, sobre você aumentar as suas vídeos nos stories pra você assistir depois que esse vídeo acabar, tá? Mas nesse vídeo aqui eu vou trazer outras dicas, tá? Então, faça as desse vídeo aqui, faça as dos outros vídeos que eu já postei, porque, filha, aí já era. Aí ninguém te segura, tu vai ser um foguete sem ré, tá assim. A dica 3, filha, é você mostrar os seus bastidores, tá? Bastidores é como você mostrou por trás das câmeras aí do que que tá acontecendo aí na tua vida. Por exemplo, no meu Instagram, eu dou dicas de Instagram porque eu trabalho com Instagram, eu sei mexer no Instagram, eu sei como funciona o algoritmo do Instagram. Enfim. Então, lá no meu Instagram, eu sempre tô contando as dicas e tal, passando conteúdo pra vocês, mas de vez em quando eu também gosto de postar os bastidores, né? Que eu tô gravando vídeo, que eu tô fazendo não sei o quê, que eu tô trabalhando pra algum cliente, enfim, eu sempre mostro aqui o meu home office, as coisas que eu tô fazendo aqui no meu escritório, pra vocês verem também os bastidores, porque isso conecta as pessoas, entendeu? Tipo, quando elas veem os seus bastidores, ela vai ver como é que é você de fato, sabe? Sem filtros. Então, é legal quando você faz isso também. Ver no seu nicho como que é possível você mostrar os bastidores aí do teu projeto, do teu Instagram, do teu trabalho, da tua maquiagem, sei lá, do teu nicho específico, pra que faça sentido. A dica 4, filha, é você recomendar coisas. Isso é muito legal, porque as pessoas engajam na DM, tá? Se você faz uma recomendação, por exemplo, gente, olha só essa capinha de iPad, que não sei o quê, ela abre, e ela tá suja, hein? Ela tá suja, mas ela abre, ela fecha, que não sei o quê. Enfim, gostou? Eu comprei em tal lugar e tal. Acabou. As pessoas que sentirem vontade de saber mais sobre essa capinha de iPad, vai mandar mensagem na minha DM, vai querer saber mais onde eu comprei, qual o valor, que não sei o quê, se entrega. Ou seja, tá engajando comigo. O que que acontece? Não sei se você já percebeu, mas o Instagram, ele costuma entregar mais os seus conteúdos pra quem interage com você na DM, porque ele entende que vocês são amigos, mas que não seja. Mas o Instagram entende que vocês são amigos porque estão interagindo na DM, né? Você não iria conversar com um estranho pra você. Apesar da gente conversar com um estranho, já que eu não conheço os meus seguidores. Mas a gente conversa, tá tudo bem. E aí o Instagram entende que, nossa, se vocês estão conversando na DM, é porque vocês são muito amigos, vocês são importantes um pro outro. Vou entregar mais desse conteúdo pra você. Então, sempre que você puder estimular a interação das pessoas nos seus stories, fazendo com que elas te enviem DMs, te respondam na DM, melhor que o teu engajamento. Por isso que fazer recomendação de qualquer coisa, sabe? É legal que você traga pro seu nicho, obviamente. Se o seu nicho for tecnologia, recomenda capinha de iPad. Se o seu nicho for maquiagem, recomenda uma base, recomenda um pó, um batom, sei lá. Se o seu nicho for moda, recomenda tua blusinha, sei lá. Enfim, gente, de acordo com o seu nicho, tá? Faça recomendações de filmes, de séries, de livros, do que você quiser. De aplicativo também é muito legal. Todo mundo baixa o aplicativo, todo mundo usa o aplicativo. Se você tiver a ver com o seu nicho, faça recomendações que você vai ver que as pessoas vão estar tchelando na DM pra saber mais absorver aquilo que você recomendou e as suas visualizações vão estar, ó, sempre lá em cima. A próxima dica, cara, é você consultar os seus seguidores pra saber o que mais que eles querem ver. Se você tá com dúvida do que postar no seu Instagram pra aumentar o seu engajamento, é importante que você mesmo pergunte pros seus seguidores, né? Porque nada é melhor saber do que as pessoas querem ver do que elas mesmas falar. Então, deixa a caixinha de perguntas, faça algumas enquetes antes, né? Geralmente é difícil você conseguir resposta nas caixinhas de perguntas. Então, faça uma sequência de enquetes antes sobre o assunto. No final das enquetes, você deixa uma caixinha de perguntas que as pessoas vão responder pra você. Enfim, é legal que tenha sempre o mesmo sentido, né? Você deixar tudo sobre o mesmo assunto. E aí, nessa caixinha de perguntas, você pode falar gente, o que mais vocês querem ver por aqui? Qual é a sua dúvida sobre o seu nicho, por exemplo? Qual é a sua dúvida sobre maquiagem? Qual é a sua dúvida sobre crescer no Instagram? Esse é o meu nicho. Qual é a sua dúvida sobre se vestir melhor se o seu nicho for moda? Qual é a sua dúvida sobre o que assistir hoje na Netflix? Se o seu vídeo for séries e filmes, por exemplo? Então, assim, deixem que os seus seguidores mesmo te falem o que eles querem ver. E aproveita essas respostas. O que você tiver de resposta, você vai fazer conteúdo pro feed, você vai fazer conteúdo pro reels, você vai fazer conteúdo pro stories, você vai flodar teu feed aí de conteúdo bom, hein? Gente, só lembrando que não vai adiantar, seus reels não vão subir. Se você fizer de vez em quando, você tem que fazer com frequência. Se você insistir aí fazer sempre, não tem como dar errado, entendeu? Você tem que fazer sempre que uma hora você vai ver que as coisas vão começar a mudar, vai começar a aumentar seu engajamento. Você tem que fazer o Instagram confiar em você, tá bom? Então tá, combina aqui comigo, escreve aqui embaixo assim, eu vou me dedicar que aí você vai estar fechando aí um acordo comigo pra saber que você vai se dedicar ao seu conteúdo, que você vai levar a sério e postar com frequência, tá? Escreve aí, eu vou me dedicar. Lembrando que se o seu Instagram estiver burrocoxu, estiver estagnado, não sai daquele mesmo número de seguidores, vem fazer a mentoria comigo. As vagas da minha mentoria tá abertíssima pra você, filha, vem crescer o seu Instagram comigo. Vendo a minha mentoria, eu consigo te ajudar aí perfeitamente, uma coisa bem elaborada pro seu perfil do Instagram. A gente vai juntos montar aí uma estratégia de crescimento pra você fazer bastante parceria, pra você montar seu Media Kit, pra você crescer o seu perfil e ser uma influenciadora profissional, tá? O link da mentoria tá aqui embaixo no box da descrição. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar. Então clica ali, clica no WhatsApp e manda esse vídeo pra todo mundo, pra que todo mundo aprenda a aumentar as ruas dos stories também. Tchau! Tchau!